Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Qual o carro mais vendido no mercado hoje? Onix HB20? Então vamos de HB20 na cor branca, vai meu cameraman. HB20, 1.6 hatch, top de linha, completinho, é um prêmio. Entrada parcelinhas de R$ 999. Carlinhos, eu não queria hatch, eu queria sedã. Então vem, é um sedã, é 1.6, completinho. Parece o comfort style esse aqui. Entrada parcelinhas de R$ 999. E Civic tem? Está na sua frente, meu cameraman. Civic 2011 LXL, mecânico. Entrada parcelinhas também de R$ 999. É só carro, é os mais vendidos do mercado. Vem, cameraman. Vamos mostrar aqui, Onix LTZ, é um 2014. Deu para ver que aqui só tem produto de qualidade? Entrada parcelinhas de R$ 899. Mostramos um 113 automático, é muito para você? 2009. Entrada parcelinhas de R$ 699. Vem comigo, vamos mostrar ponto, essência. Ponto 8. Entrada parcelinhas de R$ 799. Completinho. WhatsApp. R$ 974-14-7036. Vou repetir para você. R$ 974-14-7036. Ah, carlinhos, pega na rodoviária. Pega na rodoviária. Passe o seu cadastro, que é aprovada a sua ficha. Vou mandar buscar você na sua residência. Mas vou mandar buscar, tem que comprar, né? Se não, eu vou mandar buscar e laigo na valeta. Vem, cameraman. É 2010. O que é isso aqui? É um Línea. É um 2010. Deixa eu ver uma coisinha. Mecânico, para trabalhar no Uber. Meu irmão, custo-benefício. Vem comigo. Entrada parcelinhas de R$ 899. Vamos andar, meu cameraman. Vamos andar. Vamos andar. Vamos mostrar aqui. Toyota, o mais vendido do mundo. XEI. Automático. Tem 11, tem 16, tem 14. Para todos os gostos e para todos os bolsos. Entrada parcelinhas. R$ 1.299. 2009. É uma Jeta 2.5. É uma perua Jeta. Então você vai trabalhar e vai passear com a família. Com teto. Entrada parcelinhas. R$ 899. Vamos mostrar um com 30 mil quilômetros. Cruze 2015. Tem 30 mil quilômetros. Entrada parcelinhas. Vai. 30 mil quilômetros. R$ 1.299. Cameramém. Vamos mostrar Fox. Vermelhinho. Ao vermelhinho. Batom, boca louca. Entrada parcelinhas de R$ 799. Vamos mostrar um 13. Tem duas unidades nessa versão. Entrada parcelinhas. R$ 799 também. WhatsApp. R$ 974-14-7036. Vou repetir para você. R$ 974-14-7036. Já chegando mais ofertas. Não sai daí. É VAPT VUPT. VAPT VUPT.